A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais, pela sua companhia, Minerada. Muito obrigado. Pela sua audiência, mais obrigado ainda. Eu quero ir direto pro Alterosa Esporte. Meu ponto de siqueira é muito boa tarde. Boa tarde, Stanley. Tudo bem, meu mestre? Tudo certinho. Olha o lugar que tá recheado o nosso estúdio. Tá lindo, maravilhoso. Esses futuros... Já são craques, né? Mas serão futuros craques dos times brasileiros. Aí vai ser, em dúvida nenhuma, do nosso América querido, que vai ser campeão das galáxias siderais e quantos que tiver de futebol do mundo. Alô, Stanley. É, meu amigo. Agora eu queria... Boa tarde, Fael. Boa tarde, Stanley. Essa meninada aqui puxa um pouco a média de idade do América, que é de 95 anos, com ele. 85. Preciso te falar uma coisa. Não tem pra você, não, velho. Vou explicar uma coisa aqui. Qual que é o artilheiro hoje do Cruzeiro? Hoje? Thiago Neves. Não, não. Quem que joga com a camisa nova do Cruzeiro? Não, Fredon. Ele saiu de onde? Do América? Ah, tá. Desculpa. Mas deixa eu te falar, tem outro grande jogador que saiu do América também. Ah? Tostão. A gente pegou lá no América também. Pois é. Então, se eu for começar a falar de América aqui, os buscinhos brasileiros tudo estão devendo pra gente. Não, já estamos agidos. Tem um tal de seu Jair Bala aí. Mas, Stanley, sabe o que é o problema? O problema é que o pessoal me fala... Ô, Gão, você é muito chato do programa. Você fala de tudo do Cruzeiro e tal. Ah, não é. Só que vocês levantam a bola pra dizer... Não, não é chato, não. O Fred sai do América... Só figura simpática. O Fred sai do América pra ser campeão aonde? No Cruzeiro. O Fred sai do América pra ser campeão aonde? No Cruzeiro. O cara tem que sair do América pra ser campeão aonde? No Cruzeiro. É chato. O que é chato? O que é chato? O que é chato? Não, isso é chato. É insuportável. Você quer te acompanhar, Erick? Eu também. Sou Jair, vocês todos... Ô, Sou Jair. Ô, Sou Jair. Sou Jair. O programa de violência aqui da casa é o meu e do Álvaro Caminhão. É o meu e do Álvaro. Do seis é tudo certo e belezinha. Eu escolho, eu escolho. É aqui. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Parabéns a essa garotada linda que, sem dúvida nenhuma, joga muita bola. Mas eu queria perguntar direto para o Pulgão. Você me chamou de sofredor? Sofredor. Será porque eu passei na segunda fase agora? Eu não, naquele time rumo negro. Será porque eu passei nos pênaltis e o seu time não passou? 300 milhões para passar no pênalti, gente. Ô, Pulgão, vamos fazer uma aposta nós dois aqui. Se ele conseguir ganhar essa Libertadores, nós dois vamos pagar a maior aposta da história desse programa. Qual que é, então? Gostei da história. Vamos lá. Qual que é a aposta? Gostei. Vamos lá. Não, eu vou pensar com calma na semana. Mas se perdeu, você se prepara, viu, irmão? Se prepara. Não, tá valendo. Você vai ter que apresentar, você vai entrar no programa de sunga aí. Ó, escuta aqui. Eu gostei da queda da carroça. De sunga. Estranha de sunga lateral. De sunga. Pera aí, pera aí. De sunga verde. Ô, Léo, Léo, a parada é a seguinte. Se o time do Rio de Janeiro levar, levar, os dois vão me puxar na carroça. Certo. Aí nós vamos achar um lugar aqui. Quando você não aguarda para o Pampulho no domingo? Nossa. De manhã. Tá certo? Pode ser na volta para o Pampulho no domingo. Se por acaso o time do Rio de Janeiro não levar, eu vou puxar a carroça com vocês dois em cima. Não, sunguinha lateral de alerta. Sunguinha. Bota a oposta para você, Rio de Janeiro, de sunga. Chantilino peitinho. O chefe lá em São Paulo, lá, já faz programa de bermudão, camiseta, que eu não aposta para o lombar. Por que você não pode vir? Eu estou de sunguinha. Aí, a doutora Alves já assumiu a demissão, porque é na hora, meu velho. Eu não sei quais são as intenções dele, porque você vai de sunguinha. Então, vai no alerta. Obrigado, meu povo. Me salvou na hora. Vem comigo, Minas Gerais. É a melhor tarde do mundo para você. Pela companhia, muito obrigado. Já falei, pela audiência, mais obrigado ainda. Eu queria mandar um abraço. Mas eu quero mandar um abraço rapidinho. É, para o Júnior. Ô, Júnior, você gosta de mim? Sabe quem me contou isso? Foi a sua mãe, a dona Lucinha, lá de Betim. E ela mandou uma mensagem para mim, linda, que eu quero abrir o programa, dizendo, Júnior, parabéns pelo seu aniversário atrasado. Dona Lucinha, obrigado por ter pedido para nós aqui. Olha, o presente que eu quero dar para o meu filho de aniversário é você mandar um abraço para eles. Então, não tem outro jeito. Obrigado aí, dona Lucinha. Júnior, beijo do seu irmãozão aqui para você. Minerada, você se lembra do Bernard? Um garoto cheio de sonhos, que nasceu com uma má formação e teve a cadeira de rodas furtada. Pois é, nós do Alterosa Alerta, juntamente com essa turma maravilhosa do Alterosa Esporte, conseguimos realizar um desses sonhos. Relembre quem é ele e veja o menino feliz da vida conhecendo esse cracaço que é o Thiago Neves. Vem cá. A história do garoto Bernard, vocês já viram no Alterosa Alerta. Conta só para nós aqui, que tinha que ser tosse. Eu tossei para o cruzeiro. Ai, 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 Stanley, ele tosse para o cruzeiro, Stanley. E qual o jogador que você mais gosta? Gosto mais do Thiago. Qual o Thiago? Quem que é o Thiago? É o Thiago Neves. Ah, aquele perna de pau, né? Ah, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Você tem três sonhos. O primeiro? O primeiro era ter um chinelo. Ter um chinelo. O segundo? O segundo era ter um celular. E o terceiro? Era conhecer o Thiago Neves. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Bom pra gente. Ah, é. Nossa! De quem que é essa música? Ah, é do Egídio. Bernard nasceu com uma má formação, chamada Miela Meningocelli. E são os ossos da coluna vertebral que não se formam. E daí a medula fica exposta. Nessa medula ficar exposta, pode causar várias sequelas, danos, né? É sempre assim, carregando no colo mesmo. O Bernard usa a fralda. Roubaram o seu carro. Passado um tempo, encontrou o carro, mas a cadeirinha já não estava mais lá. Não, a cadeira eles tiraram e levaram a cadeira de rodas. Por isso nós viemos até aqui, a Toca da Raposa, pra promover esse encontro. Você queria ver o Tiago, então? É. Não serve outro? Não. O Tiago não conseguiu chegar aqui. O que a gente vai fazer? Você vai ficar feliz assim mesmo? E aí? Não. Não? Não. Não vai ficar feliz? Não. Você queria ver o Tiago, então? É. Não serve outro? Não. Eu vou tentar ligar pra ele aqui. Então tá, né? Pode ser? Então pode ser. Então beleza, então. Vamos tentar falar com ele aqui, viu? Pera aí, rapidinho. Oi, Tiago, beleza? Ah. Ah, beleza, então. Vamos ver se eu falo com ele aqui, viu? Eu não tava ligando de verdade, não. Tava ligando, ué. Ai, que me tirou, velho. Tava, mas eu não sei se ele vai vir, ué. Não, mas eu não... Ô, rapaz, ali, velho. Que isso que tá ligado, ué. E aí, cara, beleza? Um abraço dele, velho. O meu sonho era conhecer você. Sério, cara? É. Pô, que bom, velho. Tem pouco tempo, né, pra fazer essas coisas. Eu acompanho bastante coisas que me mandam nas redes sociais. Só que tem muita gente de muito longe. Então, quando acontece de vir aqui, pô, é muito bom pra gente. Pra nós, jogadores, que, né, realizar o sonho de crianças, de pessoas que querem que seja um minuto, cinco minutos aqui estando com a gente. Então, isso pra mim é gratificante. Bebê, como é que é o negócio que ele fala no Instagram que você gostou? Como é que ele fala? Titi não? Tica Titi não. Foi isso. Foi isso. Eu ouvi. Tati Titi não. Tui gostou, né, B? Tui gostou, velho? Eu fiquei sabendo que ele não tosse pro cruzeiro, não. É verdade, velho? Que mentiroso, velho. Eu sou cruzeiro com blusco, tá? É isso aí. É mesmo? Somos, né? Somos. E aí, a gente tá fazendo o quê, B? Rifa. Uma rifa pra arrecadar o dinheiro, o valor da cadeira, né? A gente vai conseguir, né, B? Vai, vai. Todo mundo, né, Thiago? Vamos. A gente vai dar um jeito, né? O que você queria falar muito pro Thiago se encontrasse com ele, igual você encontrou agora? O que você tava imaginando? Eu não sei o que que eu falei. Olha pra ele. Fala, fala que você quer ser meu amigo. Fala o que que você queria falar com ele. Um abraço, fala que é amigo. Não é, aí, ó. Eu já sou seu amigo, né? Fala com ele que ele tem que ganhar muito pra nós. Não é? É. Ai, 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 ai. Vai comprar minha rifa. Tá, então beleza. Pra comprar sua rifa pra quê? Pra minha cadeira. Pra comprar a cadeira porque o ladrão levou, não é? É. Quanto que é a rifa? 10 reais. 10 reais. Então fechou. Foi 10 reais, é muito. Tá, aí, eu quero só fazer um registro. Eu tava no aeroporto em Porto Seguro e o Thiago até jogava no Rio de Janeiro na época, Thiago Neves. E a simplicidade do Thiago, a gente, obviamente, não se conhece pessoalmente, mas eu pude ver a tranquilidade do Thiago perambulante. Já era um craque, um cracaço de bola, jogava bola no Flamengo lá no Rio de Janeiro. Cracaço de bola, mas uma simplicidade. Essa simplicidade que ele mostrou aí. Thiago, obrigado por ter atendido a TV Alterosa. Ao Alterosa Esporte, cara, como vocês são fabulosos pra produzir essa magia que é mostrar esses gênios da bola, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do América, enfim. Olha a responsabilidade, olha o olhar dessa criança pro ídolo dele. É de emocionar, não é não, Minas Gerais? Fala pra ele, ele não sabe o que falar, ele tá olhando pro ídolo dele ali. Não é ídolo de idolatria, não. É o cara que ele queria ser, que ele quer ser e vai ser. Então, parabéns à TV Alterosa, que proporcionou um momento tão mágico quanto esse. E a minha produção, né, o Instagram do Bernardo tá aqui na tela, bernardepacheco, é, arroba bernardepacheco, e lá você fica sabendo de todas as formas de poder ajudar, e o site da Vaquinha, a produção vai entrar em contato, vai tentar ajudar cada vez mais, mas fica aqui o registro nosso, nessa sexta-feira, de como a gente cobra, de como a gente briga pelas ruas, a gente vai brigar pelo saneamento básico, a gente vai brigar pela saúde, vai brigar pelo remédio, vai brigar pela escola, vai brigar por tudo isso, mas também não vai deixar de mostrar que a gente é capaz de colocar a alegria aqui no coração da minha minerada. Vem comigo, Minas Gerais, porque aqui, ó, o Alterosa Alerta é você quem faz. Minerada, a Polícia Civil prendeu em flagrante o homem suspeito de tráfico de drogas em Vespasiano, aqui na metropolitana da capital. Com ele, diversos pinos de cocaína, pedras de crack, buchas de maconha, uma arma de fogo e munição. Acompanhe comigo. O material estava enterrado em um lote na casa do suspeito, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. A polícia apreendeu dentro da mochila que estava no meio da terra, 198 pedras de crack, 102 pinos de cocaína prontos para venda, porções e pedras dos entorpecentes para serem preparados, um tablete de maconha e porções de tamanho variados da mesma droga, além de 29 buchas prontas. A pistola calibre 380 estava com a numeração raspada e municiada. Cartuchos de vários calibres também foram apreendidos no local. Foi uma ligação anônima que levou os investigadores do departamento de narcotráfico a prenderem o homem de 45 anos no bairro Nova Pampulha, na região de Vespasiano. De acordo com informações da polícia, ele não tinha ficha criminal. Foi o segundo homem preso por envolvimento com drogas na mesma situação lá em Vespasiano. A informação dos investigadores é de que traficantes estariam usando pessoas sem ficha criminal anterior para tentar despistar as investigações. Segundo o delegado, Cícero Pereira Guimarães foi levado para o sistema prisional em Pedro Leopoldo e negou participação no tráfico. Depois que a gente achou a droga, ele confessou que realmente estava guardando ela e disse que estaria guardando para traficantes da região, que ele não quis identificar por medo de sofrer represálias e que ele teria sido ameaçado para guardar aquela droga ali. Na última segunda-feira, a polícia apreendeu kits prontos para o consumo de drogas na mesma região. Além da maconha, os pacotes continham isqueiros. O homem preso naquele dia também negou envolvimento com a criminalidade. E a gente quer que isso prossiga, que as pessoas liguem para a gente, podem fazer a denúncia, a gente vai verificar e tendo procedência, a gente vai realizar as prisões. Minerado e a Polícia Civil realizou uma operação contra o tráfico de drogas na região nordeste de BH. Um dos presos é apontado pela polícia como o chefe do tráfico em um aglomerado que fica no bairro São Paulo. Acompanhe comigo. A Vila Andiroba foi cercada por 55 policiais. A operação contou também com a ajuda de cães farejadores e o apoio de um helicóptero. Os três homens foram presos no aglomerado. Felipe Fernando de Souza, de 30 anos, já tem passagem por roubo, receptação e tráfico de drogas. Felipe Fernando chegou na delegacia mancando, porque se machucou em um acidente de moto. Helbert Patrício Justino, de 32, foi preso em flagrante, vendendo drogas. Ele até tentou fugir por uma rede de esgoto. Com ele, foram encontrados 39 pedras de crack, dinheiro e um cigarro de maconha. O rapaz também estava com essa bicicleta que pode ter sido furtada. As investigações apontam Francisco Claro Braga Neto, de 35 anos, como líder do tráfico de drogas na Vila. Ele estava perto de casa quando foi preso. O carro do homem que já tem passagem por tráfico de drogas foi apreendido. O tráfico executado nas imediações da favela é difícil de ser flagrado pela polícia. A polícia militar efetua diversas ações nos becos ali, diuturnamente. Mas, devido à alta densidade do aglomerado, acaba somente apreendendo os entorpecentes e armas de fogo e não conseguindo efetuar a prisão de ninguém. Mas, com o trabalho de inteligência, nós logramos identificar diversos dos indivíduos. Identificamos a gerência por parte do Francisco Claro. Claro, efetuamos a prisão do mesmo, temos mais mandatos de prisão para cumprir, que não foi possível na presente data, justamente porque o aglomerado é de uma densidade urbana muito alta. Ainda de acordo com informações da polícia, quando um líder do tráfico de drogas é preso, como aconteceu nesse caso, automaticamente um outro membro assume o comando. Mas a população pode denunciar os criminosos. E a população é crucial no sentido de trazer à polícia informações que só ela pode trazer de dentro do aglomerado, onde qualquer ação policial que se aproxima é rapidamente identificada e há uma dispersão total dos indivíduos que cometem o tráfico. Meus amigos, eu queria só fazer uma defesa aqui, e eu quero fazer essa defesa de forma muito técnica. do que tem sido, na minha opinião, realizado pelo ministro da Justiça, ministro Sérgio Moro. Na minha opinião, enquanto ministro, esquece lava-jato, esquece gravação, esquece rápido. O que eu penso do que ele fez e está fazendo como ministro? Você não chega numa boca de fumo e fala assim, me dá tantas pedras de craque que eu pago semana que vem? Você não faz isso. Você não faz isso. Me dá um quilo de cocaína para eu poder te pagar no cartão de crédito? Você não faz isso. Me dá um quilo de cocaína que eu não... Não, não, não. É dinheiro ou a vida? É dinheiro ou a vida? Ninguém fica devendo um pacote para pagar o... Isso não existe. Tanto é, você vê aí. É cadeira de roda, cadeia ou caixão. Acabou. Então, se o Ministério da Justiça, se a Justiça em si, se o Poder Judiciário bater forte no dinheiro desses caras, no recurso financeiro desses caras, vai chegar uma hora que o recurso vai ficar tão pequenininho, mas tão pequenininho, que eles não vão conseguir comercializar mais. Aí eles vão sair, como estão saindo no Rio de Janeiro, para o assalto a cargas. Eles vão sair para o assalto a bancos e aí a polícia vai estar se organizando, como está se organizando em Minas Gerais, fazendo aquela busca pelas câmeras de segurança do lado de fora dos bancos. É isso que nós precisamos fazer. Agregar valores de combate direto. É lei criada nova para poder ser feita uma batida pesada. É tecnologia pesada. É punição forte e severa para que o bandido seja preso e fique preso. Pablo Tiago, boa tarde. Falei alguma coisa que você discorda hoje, querido amigo? Boa tarde, Stanley. Boa tarde a você que acompanha o Trasalerto. Stanley, perfeito o seu comentário. E é interessante que, realmente, a casa cai para o tráfico. Um substituto, como diz aí na reportagem, assume aquela postura. E se o tráfico seca naquela região, o cara vai para o crime, vai para o assalto. Então, a segurança pública deve, sim, evoluir a todo momento, Stanley, como foi mostrado naquela matéria do banco lá. Dentro da agência bancária, a gente perde um pouco de privacidade em determinados momentos, mas em troca de segurança. Porque a segurança pública é um dever do Estado, mas se a sociedade não jogar junto, como disse o delegado, informando, esse ciclo, Stanley, só vai crescendo. Então, concordo plenamente com a sua conclusão. A gente, junto, combate esse crime. Ô, Pablo, atualiza para mim, ou melhor, me conta o que aconteceu sobre o incêndio, uma residência que deixou uma pessoa morta, por favor. Pois é, Stanley, inclusive, nós temos um VT sobre essa situação. Esse caso foi lá em Santa Luzia. Duas pessoas estavam ali, as três pessoas estavam na residência, mas uma veio a falecer, veio ao óbito, duas conseguiu sair. Acompanhe o VT, Stanley. Era por volta das seis horas da manhã, quando o incêndio começou. Três pessoas estavam na casa, mas apenas duas conseguiram sair. A vítima foi identificada como Vicente Fabiano de Brito, de 59 anos, que acabou morrendo em meio às chamas. Bem ao lado da casa da vítima mora o seu Hilton. E conta pra gente que, no momento, ele estava dormindo, né, seu Hilton? Como é que foi? Ficava dormindo na hora, né? Eu pensei que era aquele que estava gritando. Eu tinha, tinha, vem cá, tinha. Eu peguei, acordei, fui correndo. A mesma coisa que eu peguei foi a mangueira, né? Fiei no buraco ali, aberto, não deixei algo correndo lá. Até os bombeiros chegarem. Joel é irmão da vítima e conta que tentou salvá-lo. Simplesmente, na hora que eu estava chegando, eu já vi o fogo. Tinha uma pessoa, um amigo dele na rua, falou, me ajuda. Quanto mais água nós jogávamos, mais o fogo crescia. Eu tentei, eu caí pra trás. Infelizmente, eu me senti capaz. Não teve como. Não há motivações, não há como determinar a causa do incêndio. Somente a perícia que realizará os trabalhos, podendo nos informar posteriormente. Vamos aguardar, então, a apuração da perícia, não é isso, Fábio Tiago? Sim. Pra que a gente possa poder, possa poder, não, pra gente possa entender o que aconteceu. Outros incêndios foram criminosos, me lembro, inclusive, um aqui, que pra poder esconder o corpo, extinguir o corpo, que já estava escondido na terra, o cara foi e colocou fogo na casa. Mas não é o caso desse aí. A perícia, como o próprio militar falou, a perícia é super necessária pra esclarecer. Não é isso mesmo? Sim, nós vamos entender o caso. Então tá. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Morro do Cristo em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Foram usados, meus amigos, mais de 7 mil litros de água para conter as chamas. E você acompanha a reportagem. De longe foi possível ver as chamas se alastrando no Morro do Cristo. De perto, labaredas. O fogo alcançava a copa das árvores. Segundo o corpo de bombeiros, o fogo se iniciou na parte de baixo do morro e espalhou rapidamente. A vegetação e o clima secos e o vento forte contribuíram para o alcance das chamas. Os militares estimam que mais de 30 mil metros quadrados de vegetação foram queimados. Foi preciso usar 7 mil litros de água para conter o incêndio. Doze bombeiros trabalharam na ocorrência. Iniciamos aí um primeiro combate na parte de baixo, na parte inferior do morro. E resolvemos aí mudar a nossa estratégia. Uma das principais preocupações nossas é justamente preservar as edificações na parte de cima do Cristo. Esta lanchonete quase foi atingida pelo fogo na hora do incêndio. Tivemos que ficar um pouquinho afastado para poder ter uma segurança melhor. Durante o rescaldo, mais um foco de incêndio no meio do bambuzal. Tem muito ainda, muita cinza, muito material com ignição ainda, que está coberto pela própria vegetação. E pode sim ocorrer aí novas reignições. Minas Gerais, e o número de incêndios em vegetação aqui em nosso estado aumentou 32% em comparação ao mesmo período do ano passado. Pablo, você tem esses números aí? Pois é, Stanley. O Corpo de Bombeiros Militar registrou que de janeiro a junho deste ano, foram um aumento absurdo. Em Minas Gerais, aumentou 20%. Na região metropolitana, foram 1.208 casos. Foram mais de 5 mil casos no total. Só na capital, Stanley, foram 568 incêndios. Nessas imagens que nós estamos vendo aí, foi um incêndio que aconteceu na última quarta-feira, na noite. E o incêndio que tomou conta naquela região do bairro Sion, na região da Serra do Curral. E aí, tomou conta pelas proporções, o tempo seco contribuiu para tudo isso, né, Stanley? Então, assim, essa intensidade do tempo seco tem contribuído para o aumento dos casos de incêndio aí que a gente tem visto em Minas Gerais. Ô Pablo, e parece bobagem o que eu vou falar aqui, mas eu vou registrar. O cara está fumando dentro do carro, velho. Está fumando. Dá aquela última tragada no cigarro, assim, e pega e abre o vidro e puf! Aquilo ali transforma, derruba a Serra do Curral. Né? Atribui para essa catástrofe que a gente está vendo aí, ó. Mas acontece mesmo, velho. Acontece mesmo. Eu me lembro, numa ocasião, que eu vi, eu vi isso acontecer, em Juiz de Fora, indo para Juiz de Fora, de Leopoldina para Juiz de Fora, um senhor pegou, estava na nossa frente, assim, eu vi ele abrir, eu estava cortando ele, e ele abriu, tampou a bina de cigarro, e nós fomos embora. Era uma reta grandona. Deu um pouquinho, nós olhamos para trás, estava lá aquele fogo, já estava alto. Parei, liguei o telefone, liguei para o povo de bombeiro, e o fogo se alascou. Deu até notícia sobre isso depois. Despretencioso, ou melhor, maldoso, criminoso ato, que acaba gerando um incêndio muito grande. Obrigado, Pablo Tiago, mais uma vez. Meus amigos, ontem exibimos aqui no programa, o caso do asilo de Santa Luzia. Cinco pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nas torturas sofridas por idosos. A Prefeitura de Santa Luzia informou que o asilo foi fechado ontem. Os pacientes que ainda se encontravam no local foram realocados, sendo que alguns foram levados pela família. 16 idosos continuam internados sob cuidados médicos. Muito boa a postura da Prefeitura. Penso que há tempo e a hora, não vou dizer que poderia ter sido mais cedo, o assunto veio à tona na semana passada. Agora a Prefeitura agiu, penso que agiu na hora certa. Não há que se falar do que passou, mas enfim, há que se cobrar, na minha opinião, de quem outorgou a liberdade, quem concedeu a liberdade, para que esse local aí, agora sim, sem dúvida nenhuma, criminoso, pudesse funcionar. Penso eu que o prefeito vai abrir, tenho certeza que vai abrir um procedimento de investigação para apurar os responsáveis por esse local aí criminoso que funcionou até ontem. Meus amigos, grande oportunidade que eu tenho para você, mas hoje teve o mandato cassado pela Câmara Municipal. A reunião foi marcada por ameaças de morte, confusão e presença de reforço policial. Olha só. O vereador Cláudio Duarte, do PSL, é suspeito de embolsar um milhão de reais no esquema conhecido como rachadinha. De acordo com o processo, ele obrigou os funcionários de gabinete a devolver parte dos salários. Ainda segundo o relatório, o parlamentar apresentou versões contraditórias e causou constrangimento à Câmara por ter sido preso. A votação para a perda do mandato foi tensa. Eram necessários apenas 28 votos, mas a cassação foi aprovada com 37 e nenhum contrário. O parlamentar é o primeiro na história a ter o mandato cassado pela Câmara de Belo Horizonte. Após a votação, a presidente da Casa, Nelly Aquino, usou a tribuna e disse que ela e o filho de seis anos receberam ameaças durante o processo de cassação. Nelly disse que não vai se transformar em uma nova Marielle, ex-vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em março do ano passado. A senhora está coberta de razão, viu, presidente? A senhora, nós não podemos ter aqui nenhuma similaridade com a cidade do Rio de Janeiro. Não obstante o meu carinho, o meu afeto ao estado do Rio de Janeiro. Porque aqui nós somos Minas Gerais, aqui nós temos os mineiros. Eu fiquei muito aborrecido outro dia, e aí eu posso abrir meu coração para falar, quando vi um comediante, não me lembro nem o nome, dizendo que no tráfico de drogas acontecido dentro do avião presidencial, alguém teria dito, e eu posso resgatar aqui, que o queijo teria sido justificado como... A cocaína teria sido justificada como queijo. E ele falou assim, ó, nem mineiro o cara é. Então, a senhora está coberta de razão. Não quero que a senhora se pareça com Marielle, não quero que a senhora se pareça com ninguém, porque a senhora é mineira, e como mineiro nós vamos nos portar. Tá certo? Dê nome aos bois que eu denuncio aqui para a senhora, ok? Ronaldo Batista, do PMN, assume a cadeira do vereador Cassado. E aí, irradiar para todo o Brasil as regras que regem uma democracia. A propósito desse comentário aí, que aconteceu da cassação do vereador lá na Câmara de BH. Deixa eu buscar o meu estado inteiro? Posso pegar? Deixa eu chamar minha menina geral... A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais! Vem pra cá! Pela sua companhia, meu amigo, muito obrigado. Pela sua audiência, mais obrigado ainda. A você que estava acompanhando o Terócio Esporte, viu aquela galera maravilhosa do América? Campeoníssimos! Agora você segue comigo, segue com toda a minha equipe, atualizando você com as principais notícias de Minas Gerais. A partir de agora, eu e Stanley Guzmã e meu querido Pablo Thiago, que está aqui comigo no ao vivo, vai te dar boa tarde também, Minas Gerais. Pablo, boa tarde para Minas! Boa tarde, Stanley! Boa tarde, senhoras e senhores! Acompanhe o Terócio Alerta, Stanley! Todo formal hoje, é isso? Hoje eu estou bem formalzinho mesmo. Estou vendo, está todo certinho, bonitinho. Deve ser porque a chefia está toda na casa aí, né? É verdade. A impressão é boa. A chefia está toda na casa, é isso mesmo, meu amigo? Certinho, eu estou passando essa impressão então. Faça comigo o Terócio Alerta, vamos lá? Ok. Então vem comigo, Minas Gerais. Um idoso de 80 anos morreu atropelado quando atravessava a rua na porta de casa. O homem que dirigiu o carro foi liberado. A família da vítima está pedindo o quê? O que ela está pedindo? Justiça. Olha lá. O acidente aconteceu no último fim de semana. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o idoso foi atingido pelo veículo. João Romão Pereira, de 80 anos, foi levado para o hospital Alzira Velano, em Alfenas, com diversas fraturas e morreu três dias depois. A família do aposentado está revoltada com o que aconteceu. Indignação completamente. Era domingo, meu pai estava sentado do outro lado da rua, em frente à minha casa, e ele pediu para minha mãe para entrar. A minha mãe não larga dele para nada, para nada. Só que, graças a Deus, passou um carro antes e a minha mãe esperou. E, nesse esperar, a minha mãe escapou da morte também. O acidente aconteceu por volta de 5h45 da tarde. Quem dirigia o veículo era um homem de 66 anos. O que ele contou para a polícia está registrado no boletim de ocorrência. Ele disse o seguinte, que seguia do centro, sentido bairro Costa do Sol, quando, ao passar por aqui, a vítima atravessou a rua bruscamente, sem olhar para os lados. Ele disse também que tentou desviar do seu João, mas não conseguiu evitar o impacto. A família do idoso contesta essa versão. Como o meu pai foi para cima dele, o meu pai já estava chegando na porta de casa, e ele simplesmente veio em alta velocidade, e ele só freou a hora que estava em cima do meu pai. Ele não deu nenhuma assistência, e a outra rua é muito larga. Onde que o meu pai foi para cima dele? Onde que o meu pai estava errado nessa situação? O caso foi registrado pela polícia militar, e o veículo foi liberado ao dono ainda no local do acidente. Justiça. Nós vamos às últimas consequências, mas nós queremos justiça, porque um sujeito desse não pode ficar impune, ele não pode dirigir mais. Eu não consigo ver na imagem, eu detesto ver essas imagens, eu não consigo ver na imagem a argumentação do motorista. De que ele tentou desviar. Eu detesto ver essas imagens, mas eu vou colocar mais uma vez na tela para você acompanhar comigo. E dá aqui, gente, deixa eu assistir na tela grande. Eu não consigo ver o carro desviando. Vem comigo, Minas Gerais. Eu não consigo. Eu consigo ver o senhor atordoado, atordoado, a passos difíceis, ser acertado em cheio pelo carro, que tinha uma rua inteira para poder desviar. E vindo numa velocidade, sim, uma velocidade incompatível com o local. Penso eu. Penso eu. E não consigo a justificativa. O problema todo, meu amigo, minha amiga, deixa eu falar com você. Vem pra mim. Vem pra cá, meu amigo. O problema todo, meu amigo, minha amiga, é que esse crime que está na tela ali, põe o crime que está na minha tela. É considerado um crime sem vontade. É considerado um crime sem curto. O cara fez sem querer. É. Ele fez sem querer. Segundo o nosso código, nosso código penal, ele fez sem querer. Aí, Minas Gerais, se aquele local ali prevê que ele deveria andar a 20, 30 quilômetros por hora, e ele estava andando a 40 quilômetros por hora, pergunto eu a você, ele fez sem querer, Minas Gerais? Se ali, se aquela hora, ele tinha bebido alguma... Não estou afirmando que bebeu. Mas se ele tivesse bebido alguma substância alcoólica, que a lei não permite, ele fez sem querer, Minas Gerais? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. E eu concluo meu raciocínio rapidamente. Todos, todos, absolutamente todos os deputados, os federais, senadores de Minas Gerais, se comprometeram a buscar a mudança nesse maldito código de tribo trânsito nacional. Por favor, os senhores têm mais três anos e meio para poder fazer isso por nós. Os senhores têm mais três anos e meio. Porque nós não conseguimos ver mais os nossos pais, as nossas mães, que lutaram por nós durante 80 anos, morrer dessa forma aqui, ó. Nós não queremos ver isso mais, não. Tá? Por favor, nós não queremos ver isso mais. Nossos sentimentos em nome do Grupo Diário Associado, da TV Alterosa, a essa família aqui, que agora, pode tirar, não é, Tim? Que agora está vendo e vai ver várias vezes, que isso vai para a internet, né? Vai ver várias vezes o pai se assassinar, na minha opinião, assassinar. O carro capotou na manhã de hoje, na Avenida José Cândido da Silveira, no bairro Santo Inês, aqui em BH. O trânsito ficou lento. É, até o Correia mostra pra gente. Vamos ver. Trânsito congestionado aqui na Avenida José Cândido da Silveira, altura do bairro Cidade Nova, onde aconteceu o acidente. Informações da polícia de que o motorista foi fazer essa conversão aqui e acabou subindo aqui na calçada. Ele bateu nessa árvore e capotou ali no meio da avenida, ficando com as quatro rodas para o alto. A gente vê aí o estrago e o transtorno nesse momento. Quatro pessoas estavam dentro do veículo. O motorista e mais três pessoas. Eram dois casais. Tudo indica que eles vinham de alguma balada. O motorista se negou a fazer o teste do bafômetro. E nesse momento, o guincho está chegando aí pra retirada do carro. O motorista e os passageiros estão afastados. Não querem falar com a imprensa. A polícia militar apura o que pode ter acontecido. A suspeita é de que o motorista tenha ingerido bebida alcoólica. Os cilindros falaram que foi um acidente não provocado por eles. E normal, situação de trânsito normal. Essa foi a alegação deles. Parece que ele foi fazer a conversão e errou aqui, bateu no canteiro. Isso, no primeiro momento, essa foi a fala. De que errou uma conversão, calculou mal. Mas a gente verificou, estava com um hálito etílico. Então, parece ter um pouco mais de história nesse caso aí, né? O que é que acontece, então, já que não houve vítima nesse caso, mas ele não quis fazer o teste? Vai ser recolhida a carteira de habilitação e vai ser suspensa. A documentação do veículo está em dia? Não, a documentação está vencida também. Venceu na data de primeiro. Aí o veículo vai ser removido também. E aí, eu gostaria muito que aqueles aparelhos, que tem nome difícil de etiloma, bafômetro, para todo mundo entender, aquele que não precisa mais do boêmio sopranê, que ele só de chegar pertinho ali, pudesse ser utilizado e expandido rapidamente. Porque aí a polícia chega perto de um rapaz, chegou. Meu filho, você está bêbado? Né? Chegar aqui... Chegar perto de mim, do São Paulo, do Moisés, no sábado da tarde... Dia de serviço, nós não fazemos isso, né, Moisés? Dia de serviço, nós não fazemos isso, não. Mas sábado da tarde, chegar perto de mim, do São Paulo... Luciano também que voltou de férias. Chegar perto de nós, no sábado de tarde, parece uma escola de samba, aquele negócio. E aí, meu filho? Você está doido? E aí, Mário? E aí, Mário? É, difícil, meu filho. Está achando o quê, rapaz? Uma semana inteira apanhando aqui. Aí chega no sábado de tarde, é aquele torreio de barriga campeão. E a gente vai tocando a vida em frente. Não é não? Mário Neves é que gosta. Um abraço, Mário. Um abraço para o senhor, viu? Eu não posso mais, né? Posso até, mas não quero. Vamos lá. Minerada, um vídeo que roda a internet mostra uma mulher sendo espancada por um homem. Pablo, Tiago, conta para a gente isso aí, meu irmão. Pois é, Estânia, é mais uma cena lamentável que aconteceu no meio da rua, né? Nós temos imagens aí. O homem chega a dar soco, chute, ponta-pé, espanca a mulher. Olha só a situação. Segundo informações, ele começa a agredir essa mulher porque ela reclamou que ele estaria agredindo um cachorro anteriormente. Estânia, vê se justifica a situação. Olha que agressão. Chegou com tamanha violência, dando soco, chute, espancando essa mulher. Após a agressão, a mulher foi à delegacia e o homem foi preso em flagrante. Então a lei foi cumprida. É. Acabou. A lei foi cumprida. A questão é quanto tempo ele ficou preso. É. É, Minas Gerais? Essa é a questão. Ô, Pablo, olha que roteiro horroroso. A mulher foi e reclamou com ele que ele teria agredido o cachorro. Sim. O que ele teria que ter feito? Não, senhora. Não. A senhora está equivocada. Eu não agredi o cachorro, não. Não é isso? Explicada a situação, né? E olha só, volta pra mim, gente. Não agredi o cachorro, a senhora está atribuindo a mim um ato que eu não pratiquei. Então eu vou denunciar a senhora por calúnia, difamação, injuro, o que for. Me vem a cabeça, beleza? É assim que tem que ser eu. Vai lá e denuncia a pessoa. Por estar atribuindo a você um crime que não praticou. Ponto. Não, vai lá e senta a mão. Tá, aí a polícia chegou e prendeu. Acabou. Aí a justiça vai e solta. Ou nós mudamos a nossa lei, ou nós mudamos o nosso país, ou o Stanley vai ficar balangando o beijo por muito tempo aqui em cima de fatos como esse, que parece que eu mostrei sexta-feira passada. O cara aqui, olha lá. Vocês querem mais o quê de materialidade? Querem mais o quê? Né? E ele não escolhe quem bater, não. Eu não bati no animal, não vou bater nessa moéguia. É. É isso aí. Ah, ô gente, tô falando sério. Tô falando sério. Eu quero pedir encarecidamente. Eu não tô jogando palavras ao vento, não. Se os senhores não forem fazer coisas que melhorem as nossas vidas, de boa, de boa. Se os senhores forem ficar aí, permitindo que isso continue, dá licença. Tem gente pra ficar no lugar de vocês aí. Sai fora. Tem gente nova pra chegar. Os pais de uma menina de 12 anos foram presos suspeitos de permitir que a filha mantivesse relações sexuais com o homem maior de idade. Acompanhe. Pai, mãe e um suposto genro presos. Apontados pela polícia como autores e coniventes de um crime grave. Estupro de vulnerável. Foi uma denúncia anônima que levou os investigadores da polícia civil até o endereço. A informação apontava que a filha de Cícera, de apenas 12 anos, mantinha uma relação amorosa com Fabrício. O pessoal da gente se casa com 12 anos, 13 anos. Nunca eu ia pensar, Jesus, que ia acontecer isso. Deram a denúncia anônima. O pai da menor trabalha como quebrador de castanha, assim como a mãe. Ele também argumenta o que estava acontecendo. Eu e o repórter cinematográfico Francisco Câmara conversamos também com o Patrício, o suspeito de ter cometido estupro de vulnerável. Ele confessou que sabia que era crime, mas achou que não ia dar em nada. Ela quis também, eu fiquei namorando, namorando, aí teve um tempo que minha mãe não queria aceitar, aí minha mãe expulsou de casa, aí eu tive que ir para a casa dela. Foi a solução, ir para a casa dela. Aí ela quis, eu quis, eu quis, sabendo que era, mas já que, como ela disse lá, na comunidade indígena, o povo estava junto com 12, 13 anos de idade, aí não ia ter como. A polícia não teve acordo. Patrício foi autuado por estupro e os pais da garota por consentir o crime. Mesmo reconhecendo o erro, dona Cícera faz um apelo para não pagar um preço que, segundo ela, é injusto. Eu sou trabalhadora, eu passo o dia, eu passo de uma hora da madrugada, para quebrar castanhas, mas o marido está todo ensuadinho, todo sujo aí nessa cela, sem ver de quê. Meu Deus, eu quero ajuda para eu e para esse povo, meu Deus, que está no lugar da gente. Eu me juntei com 12 anos, hoje em dia, meu Deus, eu sou mãe de 17 e filho, eu estou com 53, eu não sei o que é uma delegacia, meu Deus, me ajude, meu Deus, vocês estão me ouvindo, Jesus, me ajudem, me ajudem com a mão desesperada, meu Deus, para que fizeram isso comigo? É inegociável, minha senhora, é inegociável. A lei diz que menor de 12 anos não pode ter nenhum tipo de relação. É a lei que diz, é essa lei, é essa lei que eu digo que tem que ser cumprida, aquela dos 30 anos de cadeia. Então eu não posso, usar uma palavra difícil, tergiversar. O que significa isso? Uma hora querer uma coisa e na outra hora mudar de opinião, porque eu acho que a coisa é uma coisa e a outra coisa, não posso. Então não pode, ponto. Não pode. Acabou. Mas eu queria muito pedir ao presidente da OAB, sua excelência, presidente Felipe Santa Cruz, que em nome da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, vá em diligência até essa comunidade. E depois de uma denúncia como essa, determine, vossa excelência, determine que o presidente da OAB, lá do Estado, de onde isso aconteceu, vá até lá essa comunidade e traga a informação de que isso é comum, de que isso é real. Sabe por que, presidente Santa Cruz? Porque vossa excelência está coberto de razão, está coberto de razão, de cobrar do presidente da República o esclarecimento sobre o que ele falou em relação ao pai de vossa excelência. Está coberto de razão. Essa história não pode passar em branco. O senhor está coberto de razão. Mas a história dessa senhora, que tem 53 anos, diminuiu para mim 53 menos 17 aí, meu time. Quanto é que dá? 53 menos 17, dá quanto? Quanto dá? Eu não sei fazer essa conta. 36. Essa senhora tem 17 filhos. 17 filhos. Segundo ela se juntou também com 12. Esse povo tem que conhecer a lei, presidente. Ninguém pode argumentar que desconhece a lei. Ninguém. E ela diz que desconhece. Ela diz que desconhece. Eu preciso que a OAB se posicione sobre isso. Ela precisa ficar presa porque ela consentiu e diz que consentiu. Ela diz que consentiu. Mas eu não posso ser, não posso achar que isso não acontece. E a OAB precisa se debruçar sobre isso. Porque o artigo 133 da Constituição diz que essa é uma prerrogativa nossa. Ok? Dizem, e eu posso afirmar isso? Dizem que no Vale de Quintiões, aqui em Nenegi Alês, também acontece isso. Então, está na hora da OAB sair, sem dúvida nenhuma, dos nossos confortáveis escritórios e buscarmos a cidadania para esse povo aqui. Porque quando essa responsabilidade recair sobre mim, e ela vai recair, eu tenho certeza que ela vai recair sobre mim um dia, eu vou apurar. Pode ser sufrido isso. Um homem foi preso durante a operação da Polícia Militar contra o Tráfico de Drogas. A poliçada em ação, agora na tela do Alerta. A ronda ostensiva com cães foi acionada para fazer uma varredura na casa de um suspeito. Dentro do quintal da residência, a Cadela Maia fez buscas por drogas. Em um dos galões com areia, 40 pedras de craque foram localizadas. Ih! O que é isso? Ei, garota! Muito bem, garota! Este homem de 22 anos, que acabou de ser preso, já tinha passagens pela Polícia Militar, pelo crime de tráfico de drogas. Subtenente, explica para mim como é que foi essa operação e como é que ele foi preso hoje. É, nós estávamos cumprindo o mandado de busca nessa manhã aqui no bairro Jardim Esperança. Viemos até a casa dele, ele estava deitado, dormindo. Fizemos abordagem, fizemos as buscas na residência, nada foi encontrado. Acionamos a roca. A roca, após a varredura no terreno, localizou dentro de um balde de areia, 40 pedras de substância análoga a craque. Inclusive, ele até negou essa droga dele aqui, falou que não era dele, que era dos irmãos dele que já faleceu. Esta ação fez parte da Operação Limes, desencadeada em toda a cidade. Cerca de 250 policiais militares e 50 viaturas foram empenhados. A operação ainda contou com o apoio do Ministério Público, Poder Judiciário e da Polícia Civil. A frase é antiga, né? Deixa os meninos trabalhar. Se os meninos for na rua, se levar os cachorros de outro, e se deixar os meninos trabalhar, vai ficar empapuçado. Vai ou não vai, Pablo Tiago? Vai ficar empapuçado esse nome, não vai? Com certeza, Staley. Deixa os meninos trabalhar. Gosto quando você fala isso. Não é verdade? Você valoriza, né, Staley? A polícia militar, as polícias do Estado, os operadores de segurança pública, tem que sim ser valorizado. Sobretudo também o agente penitenciário, viu? Temos que falar bem, bastante aqui, que são agentes aí que passam pelas mesmas mazelas, sofrem da mesma forma. Eu vou usar um adjetivo para eles aqui, para os agentes de segurança do bem. Do bem. Como são todos os do bem da PM, da Polícia Civil, dos agentes sócios educativos, os do bem. Tem tudo quanto há. Cara, os caras são heróis, velho. São heróis. Os caras são heróis. Os agentes de segurança são heróis. Porque os caras... Vocês estão achando que 700 mil presos, 70 mil presos, 7 mil presos... Quantos agentes tem lá dentro? Três. Hein? Tem 30. Tem 40. Toma conta de quantos? Cinco mil. Você aguenta um negócio desse, mano? Olha, Staley, tanto os agentes penitenciários, policiais, eles sofrem sim uma pressão psicológica, eles passam por um processo. O que não é dito, né, Staley? Então, a gente aí, quanto sociedade, vamos sempre apoiar o homem da segurança, que são os nossos amigos, né? A frase é... Deixa os meninos trabalharem, velho. Ei, mano! Bora, memorada. Hoje é sexta-feira. Gente, três hospitais de Belo Horizonte trocaram a carne pelo ovo no cardápio das refeições dos funcionários. O motivo? O atraso no pagamento da empresa que fornece as refeições. Acompanhe. A empresa que fornece refeições aos hospitais da FEMIG em Belo Horizonte informou aos servidores por meio de cartazes que seria servido ovo no almoço e no jantar. Foi o cardápio normal e a FEMIG não deixou. A gente fica sabendo antes, eles avisaram na hora, que seria o ovo. Foram ovos mexidos, mas a comida normal. Arroz, feijão, a salada e a sobremesa. Segundo a empresa CUC Empreendimentos em Alimentação, a dívida da FEMIG gira em torno de 10 milhões de reais. Documentos obtidos pela Associação Sindical dos Trabalhadores em hospitais do Estado confirmam que a situação é preocupante. Os hospitais atingidos pela mudança foram o João XXIII, João Paulo II e Alberto Cavalcante em Belo Horizonte, além de funcionários da FEMIG em Barbacena. Eu conversei com vários funcionários aqui do Hospital João XXIII que não quiseram gravar entrevista, mas eles confirmaram. A última refeição, o cardápio, foi um mexidão de ovos. Ainda segundo esses funcionários, por aqui, existe a informação de que se o Estado não pagar a empresa, nos próximos dias, os pacientes também serão afetados. É em nota, é em nota, e não é a nota escrita, né, em nota que a gente diz é a informação. A direção da Fundação Hospitalar de Minas Gerais diz que está se esforçando para regularizar os pagamentos ao fornecedor e, consequentemente, normalizar o fornecimento das refeições nas unidades assistenciais da FEMIG. Eles esclarecem ainda que a alteração no cardápio não atingiu os pacientes. E eu espero que não atinja, né? Agora, peraí, e os funcionários? E os funcionários? Eles podem ser atingidos? É isso mesmo? Não, não podem. Venha. FEMIG, adoro vocês e gosto mesmo, de boa. Adoro vocês. Vocês estão me assistindo agora, eu já fiquei sabendo que me assistem na hora do almoço. Adoro vocês. Mas, pelo amor de Deus, a desculpa de que não atingiu os funcionários, não, não cola. Não pode atingir ninguém, caramba. Né? Me dá quem está devendo aí, que eu cobro aqui para vocês. Vem comigo, Minas Gerais. Fique ligado. Vem aí o lançamento do DVD do Ferrugem de Adoro. E outras 22 pessoas desaparecidas. Muito obrigado com essas informações. Vamos ao intervalo, Manu? Ao intervalo. Voltamos já. E neste sábado, continuarei... Então, você que estava acompanhando a Alterose Esporte, se interessou pela Escolinha do América, em Ribeirão das Neves, e quer mais informações, o número correto para entrar em contato é 31-971-83-1604, tá? 9-7183-1604. Está aqui na tela o número correto. E tem estreia de programa na tela da TV Alterosa. A partir de amanhã, todos os sábados, às 8h30 da manhã, Vrum, o programa que te mostra tudo sobre carro. Conta pra gente, Cleiton Souza. Grande Stanley, tudo tranquilo, meu amigo. Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que acompanha o Alterosa Alerta. A notícia que você acabou de dar é pra ser espalhada, de fato, pra toda Minas Gerais. O Vrum tá de volta na TV Alterosa, todos os sábados, às 8h30 da manhã. O programa vai mostrar os lançamentos que movimentam o mercado dos carros e das motos, avaliações, dicas de manutenção, além da cobertura, claro, né, dos principais eventos automotivos de Minas Gerais. Se você tem gasolina nas veias, vem comigo. Então é isso aí, pessoal. O nosso encontro está marcado todos os sábados, às 8h30 da manhã, aqui na TV Alterosa. Valeu! Você vai ficar lá na minha casa, porque eu sou pertinho do Antônio de Curveira, nego, véi. Tá marcado as 8h30 da manhã. Pabllo Thiago, um abraço grande, Pabllo Thiago. Um abraço, Stanley. Até a próxima. Vamos entregar todo mundo pro Alvo Damião, que ele tá campeão demais, né não? Isso aí. Tchau, Minas Gerais. Até segunda-feira, se Deus quiser. Beijo grande no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.